Oi gente, sejam muito bem-vindos, eu sou a Ruiva da Roça Hoje um vídeo muito, muito especial pra vocês Que amanhã é o meu aniversário E eu vim passar aqui nesse lugar extraordinário Que é a pousada Canto das Bromélias Em Airuoca, Minas Gerais E eu quero mostrar pra vocês as belezas que tem aqui E fica com a gente até o final Pra vocês verem tantas coisas bacanas que nós sempre vamos mostrar pra vocês Já deixe seu like pra ajudar o canal a crescer cada vez mais Seus comentários E bora com a gente! Ó, e não esquece de deixar o meu parabéns aí nos comentários Te ama! Vou mostrar primeiro pra vocês o chalé da Sabrina Que ela vai ficar, ela com o Stênio O Fabio tá chegando aqui com a mala Oi pessoal! Olha a varanda, aí tem toda essa natureza Olha que coisa mais linda Daqui de fora dá pra ver a hidromassagem ali de dentro, gente Olha essa cama, meu Deus Olha essa arquitetura, que coisa mais linda Olha só, gente, muito bonito Que cheirinho gostoso Ali a Sabrina Amor Ó, a hidromassagem dela já dá direto pro pico do papagaio Você imagina a pessoa aqui cheia de espuma Olhando lá Aquele pico do papagaio Ai, que lindo! O nosso chalézinho lá Esse é o nosso chalé Todo de vidro as paredes, ó A cama super linda Iluminação A hidromassagem também dá pra ver o pico do papagaio aqui pela janela Playlist romântica, ó A hidromassagem também dá pra ver o pico do papagaio aqui pela janela E aqui tá o casal lindo, maravilhoso Que faz tudo acontecer aqui no canto das bromélias Essa união abençoada por Deus Uma água? Esse é o Dada Oi, tudo bem? O pedala subiu e chupa o cano nessa pavaga Eu sou o primeiro a falar, o último a apanhar Tudo aqui quem manda é ela Ela que faz tudo Depois de vocês aqui dentro é ela que resolve 95% dessa pavaga Essa é a Aninha Fala oi pro pessoal Oi, tudo bem? Prazer Qual que é a sensação de morar num lugar maravilhoso desse, Aninha? Ah, sensação muito boa, né? Esse é o segredo pra você ser tão linda assim? É Vem cá, neguinho, vem cá Tô, amiguinhos O Dada tá conversando, gente Com a Sirima de estimação dele, olha lá Elas são silvestres Essa aqui é a Tícia Juliana Ali tá o casal Sabe? A gente cultiva ela Nós caipira aqui na roça Quando eles não tem nada pra fazer A gente treina ela Quando os clientes chegam Confirma o pix e ela faz um show É isso A roça gourmetizou, gente Você tem que entender isso A roça gourmetizou De caipira pra caipira O Fábio Ele tá vendo essa mesa Que ele vai fazer uma igual pra você Tô louco pra fazer uma mesa dessa aqui pra mim Dá uma olhada Ó, uma mesa E você fecha Vira um banco Senta aí, pai Olha Vamos pro Zé A falar daquelas periguete Bom demais Falar do que, gente? Das bicicletas Das bicicletas Aham A gente gosta de bicicleta De motor Entendi Eu vou dar uma costa no Fábio Trazer a minha pra dar uma costa no C Coitadinho, Fábio Você apanha demais É só mudo o CPS Você vê o que eu passo? Só mudo o CPS Nossa senhora Vou te falar Uma mulherada brava, né? Não, essa é redia É que é água aqui de Iroca? Ah, deve ser Água daqui da Serra Porque a minha também é daqui, gente Então deve ser Ela mora lá naquele lugar É ali embaixo Lá naquele morro Se descer reto aqui Você chega lá Você chega lá Do Carimbá Ah lá, gente O meu Carimbá Fica mais ou menos Naquela direção lá Deixa eu apontar o dedo pra vocês Aquelas serras lá Que lá é o pico do Mucém E aquele lá É a Serra do Carimbá Embaixo daquela serra Mais ou menos Naquele buraquinho lá É onde eu habitava Feliz da vida Antes do Fábio me levar Lá pra Carmo de Minas Bairro do Carimbá Lugar abençoado por Deus Lá que eu achei Essa ruiva maravilhosa Nós já está Quase oito anos juntos Seis anos casados Apanhando todo dia Apanhando todo dia Quando apanha de dia Apanha de noite E é ruim? É ótimo Essa planta aqui É a flor que chama Bromélia Que dá o nome Canto das Bromélias Aí você vê, gente Deixa aí nos comentários Se você já tinha visto Essas flores E além dessas flores Tem várias outras Lindas, né amor? Sim, aqui tem muita flor Bonita Eu quero mostrar pra vocês Que a horta Tá aqui da pousada Tudo que a gente come Aqui no almoço Salada Tudo produzido aqui mesmo Exatamente Com esterco Bem orgânico Bem cuidadinho Nada de química Nada de agrotóxico Olha aquelas cores Como é que tá bonito E sem contar Que os queijos Leite Pão Tudo eles compram Dos produtores locais E com isso Gera economia Aqui pros pequenos produtores Que ajuda muito Na economia Aqui de Airooca Que muita gente Não produz leite É pequeno produtor Isso ajuda eles E eles ajudam a pousada A se manter Com os produtos Daqui Locais E bem feitos Como vocês podem ver No nosso café da manhã No nosso almoço No nosso jantar Só o produto da terra Além da beterraba Que tá ali dentro da terra Pessoal Essas folhas aqui Tem muita gente Que faz salada disso Eu não sabia E é verdade Pessoal Tô vendo os ganso Ali gritando Fazendo essa festa Aqui Eu tô lembrando Da época da minha avó Minha avó criava muito pato Ganso E a gente era moleque E ficava tentando os ganso Chegava lá correndo Chegava perto Saia correndo Chegava perto Saia correndo Daqui um pouco Juntava aqueles 20 e tantos Ganso correndo atrás de nós E dando bicada E correndo atrás Que a molecada chorando E pai gritando E vó xingando Ganso é um bicho muito bravo A minha mãe fala Que um ganso No terreiro É pior do que cachorro Verdade Dependendo do cachorro Um ganso faz muito mais vantagem Eles dão a campainha Quando chega gente Na casa da gente Ainda mais quando é gente estranha Eles gritam mais alto ainda Na horta Acontece muito Das formigas Virem cortar As verduras As formigas Vêm primeiro na roseira Então quando você Vê a roseira cortada Quer dizer que tem formiga Que é molando Aí você vai dar um jeito nelas Antes delas atacar As verduras Então você pode ver Que deu um jeito na roseira As formigas Começam a cortar Aí eles vieram E resolveram as formigas Você vê que as As verduras Estão tudo bonitas Não cortou nada Das verduras Ali em cima Também é plantada Várias flores Nos vasinhos Suculentos Para também servir Para as formigas Não atacar as verduras Além de enfeitar Eu acho bonito demais Flor Traz muita beleza E paz para o ambiente É igual a gente Em casa né pessoal As nossas esposas Traz beleza E paz para o ambiente É por isso Que elas são O cerne Que sustenta a família Não é verdade? Quem aí é casado Sabe do que eu estou dizendo Mas você fala Que é o cabo Com o teu rapaz Ah mas que negócio Nem tudo São rosas E aqui o Fabio Está ajudando o Dadá A rachar essa lenha O Dadá está Ajudando não Ajudando não Que fica registrado Está numa anemia danada Está numa anemia danada Quebrei o cabo do Dadá O cabo de machado Cabo de roxinho Como é que eu fiz isso gente? É uma anemia Anemia Olha Fabio Bate igual o homem Aê ó Ele está precisando apanhar mais Maria bate mais Bate mais Vou bater mais Bate Fabio Me dá isso machado Deixa ele mostrar Como é que faz Deixa eu mostrar Sabe qual é o segredo? Altitude Os homens de altitude Olha Fabio É assim que faz É a pânceps É o pânceps Esse novo músculo Que eu estou desenvolvendo Porque depois que eu comecei A pousada Os cabelos caíram Fiquei careca Engordei 30 quilos Fazendo o que eu amo Eu não trabalho mais Dá nisso Só comendo Comendo Vendendo a palavra Gerando piques Esse é o segredo Gerar piques E essa fogueira é para quê? Essa fogueira é a véspera do Niver Da ruiva da roça Essa ruiva merece Merece Com certeza Essa mulher é incrível Guerreira Ela tem um jeito lindo De me olhar nos olhos Me despertando sonhos Loucuras de amor Ela tem um jeito doce De tocar meu corpo Que me deixa louco Um louco sonhador Ela sabe me prender como ninguém Tem seus mistérios Sabe se fazer como ninguém Meu caso sério Um adeus a uma louca Uma feiticeira Ela é demais Quando beija a minha boca E se entrega inteira Meu Deus Ela é demais Um adeus a uma louca Uma feiticeira Ela é demais Quando beija a minha boca E se entrega inteira Meu Deus Ela é demais Obrigada, Deus Vou partir o primeiro pedaço Do bolo aqui Eles estão falando Que tem que partir De baixo pra cima Pra dar sorte Então vamos partir Tem que fazer um pedido, né? Quero muita saúde Pra todos nós Se Deus quiser Que é o principal O resto nós corre atrás Aí, ó Tá vendo? Nós que dá nota em goteira E se achando Nós não vamos partir Um bolo Rapaz Pega um pratinho Pega um pratinho Vou fazer assim Pra mostrar a minha habilidade Ah, então tá A primeira segura É touro bravo Primeiro pedaço de bolo Vai pra pessoa mais importante Da minha vida Que me ensinou O que é felicidade O que é raiva O que é ciúme Tá bom? Te amo E o cheiro desse almoço Gente, há quilômetros Tá dando pra sentir Vai pra você ver Frango Farofa Gente, eu sou apaixonada Em farofa Olha ali mais carne Olha essa carne Com batata É batata ou mandioca? Batata Abóbora Feijão Oves A gente deitado aqui na cama Olha a vista, gente Olha o deck de madeira ali Que dá pro pico do papagaio Só que é até um pouco nublado O pico do papagaio, ó Mas olha que coisa mais linda A gente tá aqui num vinhedo Que tá sendo produzido O primeiro vinho de Ayruoca, gente Muito emocionante Estar presente numa coisa dessa Uma coisa tão grandiosa dessa, né? E olha pra você Olha os cachinhos das uvas Parece até que é de enfeite Filma aqui de perto, câmera, mãe Deus que abençoe muito Eu amo vinho Mas vinho em um lugar assim Que você vê o cacho de uva Que vai ser transformado No vinho que a gente vai beber Isso aí eu nunca fiz E tá sendo um privilégio Tá aqui fazendo isso hoje Com vocês aí do canal Amor, experimenta o primeiro Vinho de Ayruoca Com gosto Bom demais Uma delícia Com emoção ou sem emoção? Como vocês querem? Com emoção Com emoção É só pra falar Bye Veja Viu 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 É muito mais grande, meu Deus! Elas são azeitonas grandes e elas são para comestíveis. Essas são azeitonas específicas para você fazer conserva. Ah, certo. As azeitonas para azeite mesmo são menorzinhas. Aquele tipo aqui, tá vendo? Isso aqui também é tardio. Essa azeitona aqui, ela nunca vai ficar do tamanho daquela. É uma variedade para azeite. Ah, entendi. Aquelas, esse lado aí, a gente tem para conserva. Então vamos supor, tem a azeitona para conserva e tem a que você faz azeite. São duas coisas totalmente diferentes. Exatamente. Eu achei que você faz azeite igual a soja, eu pensei. Tira o óleo dela e depois ainda usa para o gado. Então, no caso aqui, só uma é para azeite e a outra é para conserva. Para conserva. Ah, entendi. Porque muita gente também não entende igual a gente, né pessoal? Que nem eu sou leigo aqui, então eu tenho que pegar as experiências de quem sabe. E a gente está aproveitando ele aqui para estar dividindo com vocês aí. A gente está aprendendo também, tá? Mas ele sabe muito. Nossa, olha que lugar maravilhoso. Ela está uma florada um pouco precoce, vai ser da próxima colheita. Olha, gente, as florzinhas saindo, gente. Então você tem a flor, aí da flor ela vira aquele frutinho aqui, ó. Essa, tá vendo? Essa árvore aqui, ela está completamente fora de sintonia. Ela está começando com florada e ela já tem uns frutos já avançados. É, assim, isso é clima, são coisas ainda que a gente não explica aqui no Brasil. Entendi. Que tem ocorrido. Você tem uma árvore que, você vê, você tem a azeitona já passada, você tem flor e você tem já o fruto já chegando. E Maule pergunte, quanto tempo faz que você trabalha com esse tipo de trabalho aqui em Iroca? A gente começou a plantar em 2011. 2011. Primeiras árvores a gente plantou em 2011. Que legal. Tipo, a sua ideia já era esse sentido? Ou você começou como tipo, ah, eu estou fazendo um negócio para mim passar fim de semana, vamos dizer assim. Ou você já queria um negócio comercial? Ah, não. A gente já começou com a ideia de comercial. Ah, que legal. Já foi pensado para realmente ver isso como um negócio. Prazer, óbvio, né? É um prazer, assim, uma realização. Então, se você olhar a história da Oliveira no mundo, é uma coisa, assim, é sensacional. É a árvore mais resiliente que existe no planeta. Você tem Oliveira com 500 anos produzindo. Você vai para Israel, você vai para Itália, você tem Oliveira com 200, 300, produzindo ainda. É incrível isso. Na sua família, você disse que já tinha essa terra. Antes das Oliveiras, vocês trabalhavam com outro sentido aqui? Nunca foi uma fazenda produtiva. Ah, entendi. A gente criava um gado, mas assim, muito discreto. Mas aí a gente foi buscar um sentido. E aí a Oliveira acabou sendo esse sentido que a gente encontrou. Agora ainda não é tempo de colher azeitona, mas as azeitonas saíram umas temporão mais cedo, só para nós poder ter o privilégio de ver. Exatamente. Então o Fábio vai comer uma aqui. Vou provar. Dizer que é amargo que eu não vou conseguir, mas eu vou tentar porque eu sou biúdo. Então vamos lá. Já não, gente. O que é um trem? Tipo um leitinho que está do lado da sua boca? Deve ser do azeitona, hein? Mas que negócio. Depois de... Depois de posto na conserva, é muito bom, gente. Bom demais. É igual o café no pé, pessoal. Você pegar o café no pé e provar, não tem nada a ver com o café depois de pronto na garrafa, na xícara. E a mesma coisa é isso aqui, gente. Aprovando assim, natura, não tem nada a ver com o sabor que vai ficar depois. Somos grandes apreciadores de arte, gente. Olha essa arte. Coisa linda. A pessoa esculpiu essa pia aqui na pedra. Olha uma de perto. Vem cá, câmera. E essas pedras são daqui, da propriedade, da fazenda. Olha que lindo. Olha isso aí, que coisa mais bonita, gente. Que talento. Ficou sensacional. Show de bola. Olha aqui. Isso aqui é uma churrasqueira. Isso aqui é uma churrasqueira. Uma bancada, literalmente, de pedra. Exatamente. Olha que show. Ó. Nós vai, nós tudo embora. E aí essa pia vai ficar aqui no mesmo lugar, pessoal. Você pode ter certeza disso. E centavos, né? Pode? Não, pode. Isso aí cair com você, meu filho. Acabou o mundo. Pera aí. Deixa eu agitar. Aê. Gente, tô aqui com uma pessoa muito especial pra nós, que é o tio Lazinho. Ele é casado com a irmã do meu pai, a tia Marcilene. Pai da Maria Clara e do Matheus. Eles moram aqui em Eruoca. O bar dele é aqui do lado da igreja aqui, da praça de Eruoca. Esse ponto do bar dele faz 23 anos que tá aqui. Quase todo mundo de Eruoca que a gente fala assim, porque conhece o Lazinho do bar, a pessoa fala, conheço demais. Ele é muito conhecido e muito gostado aqui. É um prazer, é uma honra ser sobrinha dele. Com certeza. Até eu vou contar uma passagem pra vocês aqui. Um dia eu tava namorando a Maria já, a gente vindo aqui pra Eruoca de moto, a minha moto me estraga no caminho, de noite. Parou um carro do meu lado e falou assim, vocês tão indo pra onde? O cara me recebiado. Aí eu falei assim, não, nós tão indo pra Eruoca, a moto quebrou aqui. Aí eu falei, ah, sim. A Maria falou assim, eu sou sobrinha do Lazinho aqui de Eruoca. Aí o cara falou, nossa senhora, mas entra aqui no carro, ele é muito meu amigo, a pessoa muito honesta, todo mundo gosta dele. Você vai largar a sua moto lá na minha casa. Aí levaram lá no sítio que era pertinho da onde a gente tava, trouxeram lá daqui na casa do Lazinho. No outro dia o Lazinho foi lá com o nóis de caminhonete, pegou a minha moto, trouxe, parou o mecânico ali que é aqui de Eruoca e falou assim, ó, esse aí você pode fazer o que quiser na moto aí, porque eu garanto eles. E aquilo eu nunca vou esquecer. do que ele fez pra nós daquela vez, meu amor. Porque eu era novo na família, ele me conhecia muito direito ainda, mas só dele ter feito aquilo pra mim, nossa, pra mim eu gosto demais dele, da família dele inteira, ele aparecendo aqui no nosso canal um pouquinho aqui, pra mim é um privilégio. Beleza, obrigado a vocês, prazer é meu amor. Depois nós fomos pro Carimbar, lá pra casa dos meus pais, fui almoçar com eles, não gravei quase nada lá, porque eu tava mais aproveitando pra conversar, que demora era pouco, que eu ia embora pra minha casa de tarde pra poder ver o Davi. E os meus primos fizeram essa surpresa pra mim, a Daiane fez esse bolo lindo. E é essas pequenas atitudes que valem muito, né pessoal, isso não tem dinheiro no mundo que pague. Cheguei de viagem, vim de noite, pra poder passar com o meu neném. Davi, canta parabéns pro mamãe. Parabéns pra você, nessa tarde aqui, muita felicidade, muito dono de dar vida. Viva mamãe! Viva!